Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Lulu e Seus Crochês. Hoje a nossa aulinha é dessa borboleta, para você colocar aí no seu pano de prato, ou até mesmo para você colocar num tapete. Você pode colocar essa borboleta até mesmo num tapete, que vai ficar muito lindo. O barrado, eu não gravei. Se vocês quiserem a aula do barrado, eu trago para vocês, mas já fica a dica. Esse barrado, você faz, quando for fazer aqui o caseado, você faz essa aqui e ímpar, tá? Esse caseado tem que ser ímpar, e aí dá certinho, ó. Aqui eu pulei, fiz aqui um leque, pulei um caseado, fiz um abacaxizinho, pulei um caseado e fiz um leque. E assim eu fui fazendo para não ficar muito, para não ficar um em cima do outro, eu tive que pular um aqui. Mas você faz na quantidade ímpar, que vai dar super certo, tá? Esse barrado, você pode usar em qualquer outro pano de prato, que não seja nem com a borboleta. E com a borboleta, você pode encaixar qualquer barrado aí. Então, atendendo o pedido, está aqui a aula da borboleta para vocês, tá bom? Fiz essa daí, é amarelo, e também essa daqui na cor azul, foi a que eu gravei. Talvez, dependendo do pano, você não precisa de cortar o pano, tá? Porque esse aqui é menor, não tem necessidade de eu cortar, é só pegar e costurar. Eu ainda não costurei, tá? Ainda vou costurar. Ó, e esse aqui eu não fiz o barrado, porque se vocês quiserem o barrado, é só deixar aí nos comentários que eu trago o barrado para vocês. Mas eu creio que vocês mesmos vão conseguir fazer o barrado, e vocês também podem encaixar qualquer barrado nela, tá? Eu gostei bastante do resultado, eu espero que vocês gostem. E vocês podem estar usando aí a criatividade de vocês para fazer, tá bom? Então, a nossa aulinha de hoje é dessa borboleta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E compartilha aí, para que chegue mais pessoas, para o canal crescer cada dia mais e mais, e eu trago mais coisas aí para vocês. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, também deixa aí nos comentários, tá bom? Então, olha só, vou mostrar aqui mais um pouquinho para vocês, ó. Então, que a graça do Senhor esteja com todos, tá bom? Bora lá para a nossa lista de materiais. Pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos estar utilizando esses materiais. Eu vou usar esse azul aqui, que é da Têxtil Piratininga, linha de prolipropileno, da Grossa. O branco, todos, todas, todas essas linhas que eu uso, pessoal, é da Têxtil Piratininga. E todas, é a Grossa, tá? Eu nunca usei da Fina. Às vezes, tem gente que pergunta qual essa daqui é a Grossa. Então, eu sempre uso da Grossa. Eu vou usar essa agulha aqui, que é de 1,75, tá? 1,75 e o isqueiro, que não pode faltar para a gente cortar a linha. E 1 pano de prato, tá? Esse aqui, ele tem 41,69, tá? Se você tiver ele maior, melhor ainda. Como eu tenho esses aqui que eu comprei, eu quero eliminar eles. Eu tenho que usar eles para acabar. Depois, eu quero comprar. Deixa até aí nos comentários. Se você souber de pano de prato aí, de boa qualidade, grande. Deixa aí para mim nos comentários. Eu estou à procura, gente. Estou procurando para achar, para eu poder estar comprando aí. Tá? Então, bora lá para a nossa videoaula. Vou fazer aqui com a laçada mágica. Mas, você pode fazer com correntinhas, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Ó, puxei, faço tipo um X, puxei, prendi minha linha, tá? Ó, agora eu vou subir aqui mais duas correntes, para que nós ficamos com três correntes, tá? À altura de um ponto alto. Aqui, eu vou colocar mais quatro pontos, para a gente ficar com cinco pontos, tá? Ó. Três, contando com as correntes. Quatro. E cinco. Cinco pontos. Ó. Aqui, a gente fecha, e depois a gente arremata. Eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntes. Eu vou virar aqui o meu trabalho, ó. Viro aqui o meu trabalho. Agora, aqui no mesmo lugar, eu vou botar mais um ponto alto, que a gente vai fazer aumentos, tá? Mais um ponto alto, um ponto alto aqui, sozinho, um ponto sozinho, e um ponto sozinho, tá? E agora, a gente vai ter aqui, ó, em cima das correntes, a gente vai colocar dois pontos altos. A gente tem aumento no começo e no final. Ó, dois pontos altos. Vou repetir novamente. Três correntes, viro o trabalho, venho aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Agora, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó, vou seguindo aqui, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Até chegar ali no final, ó. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Até a gente chegar aqui. Quando eu chego aqui, eu faço novamente dois pontos altos. Ó, dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Certo? Ó, ficando assim. Tá vendo? Vou subir novamente. Três correntes, viro o trabalho, repito novamente aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó. Mais um ponto alto. E eu, ó, vocês podem ver. No primeiro, ficamos com cinco, correto? Na segunda, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora aqui, ficamos, na segunda, ficamos com sete. Na terceira, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tá? Ficamos com nove. O ventilador tava balançando o telefone. Ficamos com nove. Agora, vamos seguir aqui, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, ó. Ó, ponto alto em cima de cada ponto alto, um ponto alto. A gente tá fazendo a quarta carreira. Quando chegar no final, vocês vão fazer também, ó, dois pontos altos. Dois pontos altos aqui, ó. Ó, dois pontos altos. Então, a gente já tem uma, duas, três, quatro carreiras aqui com aumentos. Então, aqui a gente tem dez pontos, né? Eu vou subir aqui, três correntes, vou fazer a quinta carreira. Essa é a última carreira que eu vou fazer com aumento, tá? Ó. No mesmo lugar, eu coloquei um ponto, e vou fazer agora um ponto alto em cima de cada ponto alto, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou repetindo aqui os pontos altos. Ó. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Agora, eu vou chegar aqui no último, eu vou fazer dois pontos altos. Que a gente tem o aumento aqui ainda. Ó. Dois pontos altos. Então, agora a gente conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. Agora, a gente não vai mais aumentar, tá? Agora, é um ponto alto em cima de cada ponto, pra ficar com doze novamente. Ó. Escapou aqui. Não tem mais aumento. Então, eu vou fazer a mesma repetição, e vou falar pra vocês, quantas carreiras vocês vão fazer sem aumentos. Pra não ficar, pra que eu não venha ficar repetindo aqui pra vocês, sempre a mesma coisa, ok? Ó. Ponto alto em cima do ponto alto. No último aqui, também um ponto alto. A gente vai ficar com a mesma, com a mesma quantidade de doze pontos, tá? Ó, doze pontos. E aqui, então, essa daqui, minha primeira carreira, sem aumento. Eu vou ver quantas carreiras são pra falar pra vocês. Então, pessoal, a gente vai fazer quatro carreiras dessa forma aqui, ó. Tá? A gente fez até aqui, fizemos cinco carreiras, onde fizemos o aumento. Agora, a gente vai fazer quatro vezes essa quantidade aqui de doze, tá? Quatro vezes. A gente já fez uma, certo? E vamos fazer mais três. Vai ficar com quatro, tá? Então, eu vou fazer a minha quantidade aqui, que eu preciso, e eu volto com vocês, tá bom? Então, eu fiz aqui, essa é a minha primeira carreira aqui, que eu não botei aumento. Eu vou fazer mais três dessa forma, e aí, eu volto com vocês. Ó, fiz aqui as minhas quatro carreiras sem aumento. Agora, eu vou começar a diminuir. Desculpa, não tem que fazer correntinha aqui, tem que começar a diminuir. Eu vou virar, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Subo três correntes. E venho no próximo e faço um ponto alto. Agora, eu fico com dois. Ó, três, quatro, quatro pontos, cinco, seis, sete, escapou aqui, sete, oito, e nove, dez. O último, eu não faço. Vou virar novamente, faço um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto. Subo novamente três correntes, e começo a contar. Ó, dois, contando com as correntes. Três, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Agora, eu tenho oito, tá? O último, não faço. Vou voltar novamente, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes, e vou voltar aqui contando. Escapou aqui, porque a gente tá fazendo as diminuições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficamos agora com seis pontos, ó. Tá vendo? Aqui, ela tá formando o corpinho da nossa borboleta. Vou virar, venho aqui nesse aqui, faço um ponto baixíssimo, e conto uma, duas, três correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. Meu terceiro, escapou aqui, meu terceiro ponto. E aqui, eu faço, vamos fazer diferente, pessoal. Vamos fazer de uma forma aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui assim. Tiro duas e deixo duas. Venho aqui, ó. Sabe por quê? Ó, ela vai ficar fininha aqui, ó. Então, aqui, eu já vou fazendo assim, ó. Sempre fazendo, tirando duas e deixando duas, ó. Agora, eu fico com quatro pontos, eu fecho aqui, tá? Porque eu quero que ela fique aqui com essa coisa mais fina. Então, aqui, eu vou fazer três correntes, quatro correntes. Eu venho aqui, no mesmo lugar, ó. Venho aqui, no mesmo lugar, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Com ponto baixo, tá? E eu vou trabalhar aqui dentro, dessas correntes, ó. A gente vai trabalhar aqui dentro, fazendo pontos baixos, ó. Tá bom? Então, aqui dentro dessa corrente, a gente vai fazer pontos baixos. Ó. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. E vai puxando aqui, ó. Pra que ele venha, pra gente fazer aqui, ó. Fiz três, eu vou fazer quatro pontos baixos. Ó. Quatro pontos baixos, ó. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Fiz dezessete correntinhas. Agora, eu dou a laçada aqui, ó. E vou vir na terceira. Pulo uma, duas, na terceira. Eu venho aqui e faço um, ó, meio ponto. Que é onde a gente tira tudo. Laçada na agulha. No outro meio ponto. Pra gente fazer a anteninha dela. Vou fazer aqui duas correntes. Venho bem aqui no mesmo lugar. E faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou descendo, ó. Com um ponto baixíssimo. Ó. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ó. Ponto baixíssimo. Até chegar lá na última correntinha. Você vai trabalhando dessa forma aqui, ó. Ó. Até chegar aqui na última correntinha. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal. Cheguei até a última corrente. Agora, aqui dentro, eu vou fazer novamente. Dois pontos baixos. Três. Dois pontos, desculpe. Fazendo dois pontos. Vocês vão apertando aqui, ó. Puxando. Pra ficar bem apertadinho aqui. Eu fiz dois pontos baixos agora, tá? Vou fazer o terceiro. Vou fazer o terceiro ponto baixo. Ó. Agora, eu vou fazer novamente 17 correntes. Tá? Terceiro ponto baixo. Eu fiz aqui. Vou fazer novamente 17 correntes. Três. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Laçada na agulha. Eu venho na terceira. Eu pulo uma, duas. Na terceira corrente, eu faço um meio ponto, né? Meio ponto alto. Que a gente tira tudo de uma vez. Laçada na agulha. Faço a mesma repetição. Tiro as três laçadas de uma vez. Faço duas correntes. Repito o meu ponto baixo aqui. O baixíssimo, ó. E aqui eu vou descer com ponto baixíssimo, igual a gente fez na outra anteninha. Até chegar lá embaixo, na última correntinha, tá? Então, faz o de vocês. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal. Cheguei aqui, ó. Balançou aqui o telefone. Então, temos duas anteninhas prontas. Agora, a gente vai fazer aqui novamente quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Ó. Ficando assim. Com essa anteninha aqui. Tá? Eu agora desci fazendo, ó. Pontos. Eu desci aqui fazendo, pessoal. Pontos baixos. Nela todinha, ó. Ó. Eu fui fazendo ponto baixo em toda a volta dela. Ó. Mas isso é um detalhe que você só faz se você quiser. Ó. Mas eu fiz. Ó. Então, eu fui fazendo pontos baixos. Aqui em cima do ponto, eu coloquei um ponto baixo. Aqui dentro, eu coloquei, ó. Dois pontos baixos. Tá vendo? Aqui em cima do ponto, eu coloquei um ponto baixo. Aqui, dois pontos baixos. Ó. Então, você vai fazer isso aí nela todinha. Vai cercar ela de pontos baixos, ó. Toda a volta dela, você vai fazer pontos baixos. No espaço aqui do ponto, eu coloquei, ó. Nesse aqui, eu coloquei dois. Em cima do ponto, um ponto. E aqui dentro, dois. E assim, eu fui fazendo, ó. Toda a volta dela, pra que ela fique assim. Toda firme aqui, tá? Vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal. Quando eu cheguei, eu fiz dois pontos baixos aqui dentro. Aí, eu vim direto aqui nesse ponto baixo, onde a gente fez o primeiro ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. E isso, cortei e arrematei a minha linha, com a gente ficando assim, ó. Ó, se você quiser que ela fique assim um pouco mais, é só, se você quiser, dá um pontinho com uma agulha aqui, ó. Pra ela ficar com isso aqui mais fininho. Aí, você, que sabe. Mas, eu acho que já está bom assim. Ó, só uma ideia aí, tá bom? Ó, então, aqui, nós já temos o corpinho, ó, da nossa borboleta. É facinho de fazer esse corpinho, viu? Ó, temos aqui o corpinho da borboleta. Agora, gente, a gente vai fazer a asinha. Eu fiz a asinha dela separada. Depois, eu prendi lá. Então, começa aqui com a laçada mágica. Se você não soubesse, faz aí de quatro a cinco correntes. Ó, puxo. Aí, eu vou fazer mais duas correntes pra dar a altura do ponto. E aqui dentro da laçada, nós vamos estar trabalhando os bloquinhos de três pontos altos, ó. Separado de duas correntes, ó. Novamente, três pontos altos. Essa borboleta é bem fácil de fazer. Duas correntes. E, novamente, três pontos altos. Vocês vão fazer essa repetição por quatro vezes, tá? Vou fazer logo aqui com vocês. Só falta uma, que eu já tô com três. Novamente, duas correntes. E três pontos altos aqui, novamente, ó. Três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Agora, a gente pode fechar aqui, ó. Fiz aqui duas correntes. Eu vou fechar ela aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou caminhar. Ó, vou caminhando aqui, até chegar ali no meio aqui, ó. Do leque, tá? Cheguei aqui no leque, eu faço um ponto baixo. E duas correntes pra dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou fazer, ó. Vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos altos. Com as duas correntes, temos três. Duas correntes. Repito aqui, novamente. Três pontos altos. Ficando com o nosso primeiro leque. Ó. Vou fazer aqui duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Vou trabalhar aqui, novamente, um leque. Igual a gente fez ali. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Novamente. Três pontos altos. Tem vezes que a linha fica querendo embolar. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui, novamente, e faço, novamente, o leque. Aquele ali, a gente não trabalha naquele espaço. Ó. Duas correntes. E três pontos altos, novamente. Ó. Três pontos altos. Agora, a gente volta. Ó. Esse aqui, a gente deixa ele assim. E agora, a gente vai virar e vai vir caminhando com ponto baixíssimo até o centro do leque, ó. Ó. Cheguei aqui, eu vou fazer, novamente, no ponto baixo, duas correntes. E vou trabalhar o leque. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos, novamente. Ó. Três pontos altos. Três pontos altos, novamente. O telefone topou aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer, eu vou fazer aqui, ó. Uma corrente. E aqui, dentro desse espaço de duas correntes, eu vou colocar um ponto alto. Três correntes e um ponto alto. A gente fica aqui com um ponto V nesse espaço. Venho no leque e repito o leque novamente. De dois, de três pontos altos. De três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Ó. Escapou aqui. Três pontos altos. Uma corrente, venho aqui nesse espaço e faço o ponto V novamente. De três correntes e outro ponto alto aqui no mesmo lugar. Minha agulha tá querendo prender a minha linha, ó. Ficando assim, tá vendo? Vou fazer uma corrente e repito o leque. Faço o leque aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Três pontos altos. A gente vai voltar novamente. Que a gente vai ficar fazendo carreira assim. De ir de volta, ir de volta. Depois a gente já pode arrematar essa linha pra não atrapalhar. Venho aqui pra fazer ponto baixíssimo. Escapuleu a linha aqui. Quando escapule, arrume. Quando a agulha não pega a linha toda. Ó. Aqui um ponto baixíssimo também. Eu venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Duas correntes. E repito novamente o meu leque. Agora eu faço duas correntes. Repito o leque. Ó. Repito os três pontos. Pra gente fechar. Pra gente completar aqui o meu leque. Ó. O tempo todo aqui vai ser sempre os leques, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma corrente. Eu venho aqui dentro. Aqui, pessoal, eu vou botar nove pontos altos. Nesse ponto aqui, eu vou colocar nove pontos altos. Tá bom? Então, já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e agora o nove. O nono. Ó. Nove pontos altos. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Uma corrente. E venho repetir o leque aqui. Então, eu tenho nove pontos ali. Aqui eu vou repetir o leque novamente. Desculpa aí o relatório dos cachorros pessoal. Desconsidere. E vou repetir aqui os três pontos altos. Dois, três. Uma corrente. Agora a gente vai fazer aqui treze pontos, tá? Aqui foi nove, e aqui é treze. Porque o de nove, esse aqui de nove, é da asa pequena, que fica atrás. Esse aqui de treze, é da asa grande, que fica na parte ali da frente. Ó. Então, aqui a gente vai fazer treze pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze. Treze, treze pontos. Escapou a linha aqui. Treze pontos altos. Vou fazer apenas uma corrente, e venho aqui repetir o leque, tá? Então, vamos repetir o leque aqui. Ó. E três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos novamente. Escapou aqui. Três pontos altos. E vamos voltar, tá bom? Ó. Agora a gente vai fazer o ponto baixíssimo pra tá voltando. Então, é aqui assim que a gente vai fazendo a asinha dela. Agora a gente vai voltar. Venho aqui, vou fazer ponto baixíssimo até chegar no centro do leque. Um ponto baixo, e duas correntes. E aqui eu repito o meu leque. Três pontos altos. Um, duas correntes, três pontos altos. Certo? Agora eu vou fazer duas correntinhas, e venho em cima do ponto, e faço um ponto alto. Uma corrente, venho em cima do ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, e faço um ponto alto. Uma corrente, e um ponto alto. Você vai fazer essa repetição em todos os treze pontos, ó. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto. Eu vou fazer nesse aqui, e no outro você vai fazer sozinho. Vocês vão fazer sozinho, pra não ficar repetindo aqui toda hora a mesma coisa. Tá bom? Ó. Aqui você vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto, pra você ficar também com treze. Ó. Sempre separado de uma corrente. Tá escapando muito a minha linha. Ó. Fiz duas correntes. Venho aqui, e repito o leque. Ó. Duas correntes. Ó. Ficando assim. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou fazer, ter duas correntes, três pontos altos, novamente. Ó. Três pontos altos. Vou fazer duas correntes, e a mesma repetição aqui, ó. São nove pontos, separado com uma correntinha. Mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer aqui. Vou fazer o meu, e já volto. Aqui, pessoal, como é que era a mesma repetição, eu já fiz, tá? Fiz duas correntes, agora eu venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer três correntes, venho entre um ponto e outro, um ponto baixo. Três correntes, entre um, no intervalo de um ponto e outro, um ponto baixo. Ó. Sempre no intervalo de um ponto e outro, onde nós fizemos uma correntinha de separação. Então, são três correntes, ó. Três correntes, e aqui, ponto baixo. Três correntes, e ponto baixo. Três correntes, e ponto baixo. Agora, duas correntes. Então, nós ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Esse aqui é o de nove. Então, agora eu venho aqui pra repetir o leque. Ó. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Aqui são três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Aqui, há uma mudança, tá? Aqui, a gente vai fazer diferente. Ó. Duas correntes, e três pontos altos novamente. Ó. Três pontos altos. Novamente. Pronto. Agora, a gente vai fazer as duas correntes, e vem pra essa parte aqui, começa a fazer tudo que a gente fez naquela outra lá, ó. Então, aqui, ficamos agora com esse leque aqui. Porque agora vai ser trabalhado separado, cada abacaxizinho desse. Então, eu venho aqui, e vou fazer três correntes, ponto baixo, no intervalo de correntinha, três correntes, e ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, e ponto baixo. Mesma repetição. Ó. Ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, e ponto baixo. Três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, e ponto baixo. Então, agora aqui, a gente vai ver quantas argolinhas a gente ficou, ó. Ficamos aqui, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Duas correntes, e repete o leque. Tá? Leque dentro de leque. Duas correntes, três pontos altos. Ó, três pontos altos. E agora, eu vou virar, caminhar novamente, ó. Caminhar aqui, com ponto baixíssimo, né? Com essa dificuldade aqui, fazer ponto baixíssimo, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, e repetir o leque. Três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Venho agora dentro da argola, e faço meu ponto baixo. Três correntes, na argola, ponto baixo. Três correntes, dentro da argola, ponto baixo. Três correntes, dentro da argolinha, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Mesma repetição. Ó. Ponto baixo, três correntes, ponto baixo. 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 Agora, eu vou fazer duas correntes e venho aqui dentro, ó. Aqui eu vou fazer o leque. Tá? Ó. Faço o leque. Três, duas correntes. Repito aqui três pontos altos. Agora, nós vamos vir só até aqui e vamos voltar. Ó, tá? E a gente vai fazer essa aqui depois. Agora, a gente vem fazendo aqui ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, e aqui ponto baixo, e subo duas correntes. Repito o leque. Agora, vocês vão fazer sozinho, porque é super fácil, ó. Vou fazer aqui, repetir meus três pontos altos. Duas correntes, venho aqui dentro e faço ponto baixo. Do três correntes, e venho repetir aqui ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Então, você vai fazer dessa forma, até ele ficar com um. Quando ele ficar com um, só eu volto com vocês, tá bom? Até já. Aqui, pessoal, fiz aqui, ó. Agora, falta só uma argolinha. Aqui, eu vou colocar três correntes, tá? Pra cima, vai aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo, faço três correntes novamente, e repito o leque. Ó. Vou repetir o leque aqui. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vou virar o trabalho, repetir, fazer a mesma coisa que já vinha fazendo aqui, ó. Até eu chegar aqui dentro. Cheguei aqui, eu faço um ponto baixo, duas correntes. E mais um ponto alto pra ficar com dois. Tá? E agora, eu venho aqui, ó. Já passo aqui direto, e faço dois pontos altos apenas. Que não é o leque completo. É dois pontos altos. E aqui, você já pode cortar a sua linha. Ó. Ficando assim. Agora, o que a gente fez aqui, a gente vai fazer nessa outra aqui, ó. Pra completar aqui, a asinha da borboleta, ó. Então, já arrematei aqui, certo? A gente vai pegar a linha branca novamente, da nossa laçadinha inicial, que eu sempre dou assim. Acho mais fácil. Venho dentro do leque, prendo a minha linha. E vou subir aqui, as correntinhas, pra eu fazer o leque. Ó. Eu vou repetir aqui. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Eu vou só começar aqui com vocês, e vocês vão finalizar. Tá? Porque vai ser a mesma repetição da outra asinha. Do outro abacaxi. Aqui, ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Três correntes. Ponto baixo. Duas correntes. E aqui, repito o leque. De três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Você vai fazer dessa forma, até você finalizar a outra, esse outro abacaxi aqui. Vai virar, fazer ponto baixíssimo. Vem caminhando com ponto baixíssimo, até dentro do leque. E aí, você vai repetir aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, e fazer o leque. E aí, você vai fazer, até você completar aqui, pra ficar igual a essa daqui. Tá bom? Então, se você for mudar de cor, você pode cortar a linha. Se não, a gente volta pra dar continuação aqui. Porque vocês viram que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui um acabamento nela. Ó, fiz aqui, primeiro, uma carreguinha só de pontos altos, deitado. Foi onde eu prendi ela aqui no corpinho. E depois, eu vim fazendo esse lequinho. Mas, se você não quiser fazer esse lequinho aqui, ó. Esse aqui de leque, não. Esse negócio aqui de ponto baixo, são esses picôzinhos. Não precisa. Fique à vontade. Eu fiz assim, porque eu achei que ficou mais enfeitada. Eu gosto de enfeitar as coisas. Então, é isso. Eu vou finalizar a minha. Nós precisamos de duas iguais, né? Você vai precisar de duas iguais. Duas iguais a essa aqui. Pra gente vir depois finalizar a nossa borboleta. Tá bom? Vou fazer a minha. Quando eu tiver com a minha finalizada, nós voltamos. Pra finalizar, pra gente fazer o resto das coisas que faltam. Ok? Então, vou finalizar o meu. E logo volto. Pessoal, finalizei aqui, ó. Só um se acertar aqui. Finalizei o meu, a minha, né? A gente vai precisar de duas. Eu vim logo aqui, é, falar pra vocês como que eu fiz pra prender aqui no corpinho. Então, eu vou logo ensinar a vocês, mostrar pra vocês como que eu fiz com essa daqui. Né? Que é pra depois, ó. Você vai botar a asa maior. Ó, que é essa aqui. Ela fica aqui pra cima. E essa menor, aqui pra baixo. Certo? Então, veja isso aqui, ó. Tá? Tá? Então, aqui... Eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho como que eu fiz, ó. Eu marquei aqui, porque eu vou prender no meio. Ó, eu vou prender aqui no meio. Nessa, nessa e nessa. Então, eu prendo no meio e prendo mais uma, duas e três. Aqui a mesma coisa, ó. Uma, duas e três. Então, a gente começa aqui, eu vou começar bem aqui, tá? Na quarta, no quarto leque, tá? Começa bem aqui. Começa a trabalhar aqui no quarto leque. Do jeito que eu fizer nessa daqui, vocês vão fazer na outra asinha. Se você quiser fazer de uma cor só, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer, já, ó. Dois. Eu fiz aqui, pessoal, mais um ponto. Um ponto baixo e dois pontos. Aí, eu venho bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Eu já venho aqui pra prender nesse aqui. Esse aqui a gente vai prender lá na nossa... Vamos prender aqui, ó. Então, eu venho aqui. Tá vendo aqui? Vou mostrar aqui pra vocês. Ver qual é o lado certo. Esse lado aqui, que é o certo. E a gente vai vir aqui no meio. Porque a gente fez com 13. Então, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é o sétimo. E você contando daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, esse aqui é o meio, certo? Então, você vem aqui. Aí, você vai ver aqui. Aqui é o meio. Você vai botar em três, correto? Então, eu vou marcar bem aqui. Então, eu marquei aqui o meio. Então, eu vou prender um aqui, um aqui e outro aqui. Sempre aqui nessa direção. Pra você não se perder. Tá vendo? Então, aqui vai ser onde o primeirinho nós vamos tá prendendo. Vou botar o meu aqui. Pegar a minha linha aqui, ó. Eu vou prender ele ali. Puxo aqui. E daqui, gente. Eu vou prender aqui também. Eu tenho que prender ele aqui. Vamos botar aqui, ó. Um, dois e três. Então, eu tenho que prender nesse aqui. Tá? Ó. Então, agora eu pego a minha linha. Prendo aqui, ó. E vou puxar essa linha, ó. Puxo aqui por dentro. Ó. Se você quiser pegar uma agulha e fazer isso também. Fique à vontade. Mas aqui também dá, ó. Faz um ponto baixíssimo, ó. Prendeu já o primeiro. Vou fazer aqui, ó. Uma. Duas correntes. Já venho pra esse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou vir nesse aqui. Agora eu venho aqui. Primeiro eu vou vir nesse próximo aqui. Eu prendi naquele. Agora eu vou prender nesse aqui, ó. Ó. Venho. Puxo. Pego a minha linha. Puxo aqui por dentro, ó. Tem que puxar por aqui por dentro. No começo vai dar um pouquinho de... Se você tiver uma certa dificuldade igual eu, né? Ó. Passei aqui por dentro. Faço duas correntes. Venho pro próximo. Ó. Tô quase chegando no meio. Eu prendi, ó. Então, eu cheguei aqui no próximo. Eu venho primeiro aqui, ó. Nesse próximo aqui. Tá vendo? Ó. Venho aqui. Puxo a minha linha. Ó. Puxo a minha linha aqui, ó. Passa aqui por dentro. Ó. Ponto baixíssimo. E faço duas correntes. Agora aqui é o meio. Tá vendo, ó? O meio. Então, eu venho aqui. Nesse aqui do meio, ó. Nesse aqui do meio. Não tem como você errar, porque você tá prendendo, ó. Você prendeu nesse, nesse, e nesse, e nesse. Tá vendo? Então, não tem como você errar. Quando você for fazer, ó. Venho aqui. Puxo a minha linha. Aqui por dentro, ó. Peraí que não veio tudo. Tem que puxar por aqui. Venho aqui no meio. Puxo a minha linha aqui por dentro. Se você achar que tem dificuldade, pegue uma agulha e costure. Tá? Se você achar que for, que é mais fácil pra você, do que você fazer dessa forma. Aí, eu vou pegar a minha linha aqui. Passar aqui por dentro. Ó. Fazer duas correntes. Ó. E agora, você vai prender aqui também. Nesse próximo, ó. Tem um aqui. Então, eu venho aqui nesse próximo. Puxo aqui, ó. Viu? Passou rapidinho. Agora, eu passo aqui por dentro. Faço duas correntes. Já prendi uma. Venho aqui nesse agora. Tá vendo? Aí, eu venho primeiro nesse aqui. Ó. Puxo aqui, ó. Passo minha linha aqui, ó. Vou pegar ela toda. Não pegou ela toda. Ó. Passo aqui. Ó. Passo por dentro. Viu? Duas correntes. Vou pregando assim. Tá vendo? Então, eu já aprendi. Já aprendi. Um, dois. Esse aqui é o terceiro. Venho aqui, novamente. Ó. Puxo a minha linha aqui, ó. Passo aqui por dentro, ó. Tem hora que é rapidinho. Tá vendo? Então, aqui a gente já prendeu essa asinha aqui, ó. Certo? Prendi um. Prendi um no meio. Tá vendo? Aí, você conta um. Ó. Prendi aqui. Um, dois e três. Aí, você prende um. Um, dois e mais um. Pra completar o terceiro. Aí, venho aqui, ó. Venho aqui agora, nessa outra carreira. Pego minha linha aqui, ó. E puxo. Acho que tá dando pra você entender, né? Ó. Puxei. Passa aqui por dentro, ó. Sempre puxando o fio todo, tá? Se escapulir, você volte lá e pegue de volta aqui, ó. É só você passar. Passou aqui por dentro, ó. Passa aqui por dentro. Passa aqui, ó. Tá vendo? E agora, você vai fazer aqui duas correntes. Trabalho duas correntes, eu venho aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui em cima, tá vendo? A cachorra começou a latir aqui, gente. Então, eu venho aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Laçada na agulha. E vou fazer aqui dois pontos. Ó. Um. E dois. E eu passo pra cá, ó. Daí, eu venho pra esse próximo aqui. E vou fazer assim ele todinho, ó. Depois é que eu fiz o picô. Ó. Venho aqui e faço. Sempre pegando a linha toda, né? Pra não ficar, ó. Se você quiser fazer uma correntinha, mas eu fiz, não fiz, não. Eu só venho aqui, fiz um ponto baixo. E aqui, eu repito dois pontos altos, ó. Dois pontos altos, ó. Já venho pro próximo. Ó. Venho aqui pro próximo. Bem em cima aqui, ó. Bem no topo aqui. Faço um ponto baixo. Dou a laçada. Faço dois pontos altos. Ó. Se você quiser deixar a sua só com esse acabamento, também fica legal. Mas eu quis fazer com o picôzinho. Aí, assim, você vai fazendo, ó. Sempre em cima do... De cada ponto aqui do... Do leque. Onde se forma um leque, ó. Ó. Às vezes a linha prende. Ó. Vou fazer dois. Um ponto baixo e dois pontos altos. Só pra dar um acabamento aqui, ó. Ó. Vem aqui. Faça a mesma coisa, ó. Assim, você vai fazendo em toda a volta. E depois é que eu vim fazendo aqui os... Os picôzinho em cima pra ficar mais bonitinho. Mas é assim que você vai fazer na volta dela todinha. Da asa dela, ó. Tanto de um lado, quanto do outro. Do jeito que a gente prendeu aqui, a gente vai prender a segunda asinha. E não é difícil. Porque você vai... Já vai ser direcionado. Na próxima asinha, você já vai ter uma direção certinha pra prender. Ó. Porque quando você vem com a asinha, você sabe que vai prender aqui. Ó. É sempre nessa direção, tá vendo? Até aqui. Ó. Até aqui, você vai prender ela. Ó. Você vai prender daqui até aqui. Então, quando você vem, você vai vir nessa direção pra prender. Vai prender aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. O meio é aqui. Um aqui. E um aqui, um aqui. Até completar as três bases, ó. Tá vendo? Finaliza bem aqui. Aqui vai ser o meio. Então, você vai prender o meio aqui. Aí, vai prender um aqui, um aqui e o outro aqui. Vai ficar as duas asinhas na mesma direção. Aqui é o meio, aqui, né? Que é o meio. Você vai se direcionar por aqui. Então, você vai prender um aqui, um aqui e outro aqui. E esse é o meio. É a parte central onde você vai ver. Vai se direcionar. Quase que não sai. Então, pessoal. É isso a repetição que vocês vão fazer agora até chegar ali no final. Tá? E ali, quando a gente chegar, a gente vai ter que cortar o fio. Porque senão, a gente vai deixar o picô do lado do avesso. Tá? Então, pra gente não deixar o picô do lado do avesso. A gente, quando chegar ali, a gente arremata o fio. E começa, novamente, a fazer nos picôzinhos. Tá? Aí, depois eu volto com vocês, mostrando como que a gente faz o picôzinho. Porque aqui, eu vou ter que cortar o fio. Quando eu chegar aqui no final, vou vir até aqui. Aí, prendo bem aqui pra finalizar. E aí, eu vou cortar a linha e venho aqui pra fazer os picôzinhos em cima desses acabamentos. Mas, não sei se vocês quiserem fazer o picô. Se vocês não quiserem, vocês podem deixar só com esse acabamento. Mas, eu acho mais bonitinho com o picô. Tá? Então, eu vou fazer o meu e volto com vocês. Pessoal, eu fiz só como é que ela fica sem os picôzinhos, né? Então, se você quiser deixar ela assim, aí você que sabe. Eu preferi com os picôzinhos. Dei minha laçadinha aqui. Agora, eu vou prender aqui, ó. Tá vendo? Vou sempre tá prendendo bem aqui em cima no ponto. Vou prender aqui no segundo ponto. Tá vendo? A gente fez dois pontos, né? Eu vou prender aqui no segundo ponto. Esse aqui, a gente vai começar fazendo assim, ó. Duas. Fazendo as correntinhas. Três correntes. Vê se eu peguei o fio certo. Seis correntes, né? Três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente vem aqui, ó. Nessa correntinha e faz um ponto baixo. Agora, eu dou a laçada na agulha e venho aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Ó, três correntes e venho aqui, ó. Nesses pontinhos aqui pra fazer o picô. Vem aqui novamente no mesmo lugar, faço um ponto alto. Três correntes e venho aqui pra fazer o picô. Então, a gente vai ficar aqui, pessoal, com três picôzinhos, ó. Venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. A gente vai ficar com três picôzinhos. Aí, eu venho aqui nesse próximo e faço um ponto baixo. Aí, já dou a laçada, venho no próximo aqui, ó. Ó, e faço novamente a mesma repetição, ó. Um ponto alto, três correntes e o picô. Ó, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto, três correntes e o picô. Ó, aqui eu venho, faço um ponto alto e venho no próximo aqui e faço um ponto baixo. Venho no próximo e faço a mesma repetição. E assim você vai fazer, até o final, ela vai ficar assim com esses picôzinhos, ó. Eu acho que ela ficou mais bonitinha quando a gente faz assim com os picôzinhos, tá? Se você não quiser trabalhar nesse aqui, já nesse, fique à vontade também, tá? Eu fiz dessa forma aqui. Depois a gente vai botar no pano aí, costurar as anteninhas dela pra ficar certinho. Então, é essa repetição que você vai fazer até chegar aqui no final, tá? Eu vou fazer o meu e eu volto com vocês quando a minha tiver toda finalizada. Pra vocês verem como é que ficou, ok? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.